Morreu hoje, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, Sérgio Paulo Rouanet. O acadêmico e diplomata foi o responsável por criar a Lei Federal de Incentivo à Cultura na década de 90, que levou o nome dele e ficou conhecida como Lei Rouanet. Ele dedicou grande parte da vida à carreira pública e assumiu cargos como embaixador, secretário de consulados, secretário de cultura do país e chefe de diversos gabinetes. Desde 92, Rouanet ocupava a cadeira de número 13 da Academia Brasileira de Letras. A causa da morte e as informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.